E hoje vamos despertar a fruta relâmpago, será que ela vai melhorar muito mais ou não? Opa galera, aqui no Dupilce e bem-vindos a mais um vídeo de Brock's Free Tears Vocês viram como é que é essa fruta não despertada, olha só os golpes que ela tem Esses golpes aqui, esse feixe que é o único, o C, que não tira o hack de observação E mais esse daqui, muito louco, tem uma nuvezinha lá no céu e além E ele joga essa bola gigantesca no chão E mais esse impulso aqui que serve pra fugir muito pouco, tá? É só isso, é esse impulsozinho assim e pronto, acabou, não dá pra fugir muito não Engraçado que eles até hoje não tiraram os corações, mas beleza Então galera, é o seguinte, ela tá aqui, dá pra gente despertar ela, dá pra gente comprar as coisas aqui Chama gelo e tá aqui ó, terremoto, luz e escuridão, spider, estrondo Esse aqui galera, é o estrondo aqui, a tradução fica diferente, é o estrondo A gente vai fazer a raiz do estrondo, mas antes disso, deixa eu gerar aqui uma fruta Quem sabe venha uma fruta bem ruim, não sei se vai vir bem ruim Dependendo, eu vou usar essa fruta lá, vamos ver? Bomba! Isso me lembra de uma pessoa que falou que bomba nunca apareceria ali Ei! Ai, nunca vou esquecer galera Um amigo meu falou assim, olha, duvido, você nunca vai conseguir pegar uma bomba, ela é raríssima Pra pegar ali, girando E aí eu fui lá, girei e apareceu o que? Bomba! É, uma bomba mesmo, viu? E eu vou usar ela pra despertar as cinco Nossa, são cinco Estrondo! Beleza! Usei aqui E vamos lá galera! Nossa primeira raid, o Severo está aqui Tá aí ele Preparadinho Então, simbora começar! Ha! Será que é difícil? Eu acho que eu nunca fui uma raid de Rumble Ou fui? Que é de relâmpago Ah, eu fui! Uma vez, é difícil É, chatinha Vamos lá galera Vamos matar esse povo aqui Já começa desse jeito, né? Olha só como é que ela é Ela é cheia de nuvens E agora, aonde aparece aqui? Tem uns caras aqui Eu uso ela Ou eu uso o meu golpe Aqui ó, no começo até de boa usar esse meu soco Tá? Então é de boa Vamos lá, vamos matando aqui Beleza? Yes! Matei o último Oh, meleca Tem esse problema, né? Voltamos a estaca zero Quando a gente não tinha voo Ah não, é tão bom voar galera Sinto muita falta Muita Tipo, muita falta Yes! Que eu joguei minha bola Vai morrer Nossa, tem um cara bem ali ó Vamos lá Trovoada neles Gente, é muito complicado Ficar jogando esses golpes do trovão sem despertar Não é muito bom não galera Não é muito bom mesmo Olha, agora eu tô com tudo de raio né Eletricidade no talo Tanto fruta e tanto soco E aqui, a terceira ilha Bonitinha viu galera Aqui já começa a ficar um pouco mais difícil Eles começam a usar uns golpes bem mais fortes ó Pronto Como agora a minha raça Angel Ela tá mais difícil Ela acaba mais rápido Não tão rápido como antes Eles melhoraram né Mas, com isso Despertar Seria interessante despertar só no chefão Lá no final Não é bom despertar antes E também Tentar hide sozinho Já que começa a ficar mais difícil Mais demorado tá Não é tão prazeroso igual antes não Joguei minha bola gigante Olha, uma árvore gigante Uau Ih Eu vou ter que subir? Será? Não né Nossa Eles reaproveitaram aquele céu celestial lá Pra fazer isso aqui Quero ver depois Quando vier as atualizações Eles vão mudar também As raids né Pra ficar mais bonitinho também As raids Porque as raids Elas são muito parecidas com O primeiro e o segundo mundo Eles literalmente pegaram as coisas Do primeiro e do segundo mundo Ou não precisa muito Não sei né Vamos ver como seria isso Yes Matei todos aqui dessa parte Acho que não vai ter nenhum Agora é só com severo E vamos jogar aqui Esse golpe fatal Bem no último momento Que já era Tudo bem Tudo bem Ó Vamos lá Nossa É o templo dos aztecas É isso mesmo É o templo dos aztecas Ai Eu não consigo subir Não consigo Não consigo Não consigo Agora subir Beleza Gente Cair ali não é uma boa não Viu Ai Nossa Eles ficam usando os raios Aqui em mim O mesmo raio que eu tenho Vamos jogar esse aqui neles Tem um monte aqui em cima de mim E agora vou usar este Boa E eu ainda não consegui Ativar a minha raça Galera Que absurdo Yes Ativei a minha raça Haha Agora sim Adios Opa No Isso Vamos lá Vamos matar esse cara aqui O mais rápido possível Usar todos os peixes Estrovoadas E tudo mais Aqui que eu tenho Isso E agora é só a gente matar Easy Bom gente Se não fosse a raça Seria difícil O shark também Ele ativou o shark Ficou facinho Matar o chefão aqui Desse jeito é muito fácil Olha lá Ele me paralisou um pouco Viu Aquele raio me deu Uma paralisia Esses raiozinhos Chatos e joados Olha eu destruí Essas árvores E ficaram no chão Impressionante Yes Conseguimos Completar em 5.17 Demora Essa raid Não é tão simples Assim tá galera Vamos lá Nosso primeiro legal Que eu tô com muito Fragmento Depois de tentar Mirage 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 E olha isso aqui 500 É o Z É o Z O dragão elétrico Vai virar o que? Besta elétrica Vamos ver aqui Uhum Olha só Então o campo de raio dele É bem melhor Galera É bem melhor Vamos testar aqui E agora vamos mais uma vez Pra gente testar Na raid Vamos usar a besta elétrica Segurando E Ah O cara Atrapalhou os esquemas Vou esperar um pouquinho Ah não Vai demorar muito Vamos usando aqui Matando esses aqui Aí Agora sim eu tenho a besta Vou usar nesse aqui É que eu queria segurar Segurando E acertei Galera 2.561 Tá bom Essa aqui trovoada Dá bastante dano né 4.802 Bastante E ele morreu hein Talvez ia dar mais Tá É o último golpe né É o golpe mais forte Agora A gente tá dando muito mais dano Nesse besta elétrica Ele dá um golpe bem melhorzinho Não é tão fuleirinho igual aquele outro Vamos ver se a gente consegue atirar De longe ele também Ó De longe Acerta galera Nossa da hora Ele fica ali um pouco Com o raio nele Eletricutado Aê Conseguiu Sem a minha raça Demorou Mas deu tudo certo Bora pegar aqui Mais uma galera Olha isso Acender Olha só 2.000 galera É o F Impulso luminoso Vai virar o que Lampejo elétrico Só isso Que Tem duas cargas Pera aí Ó Tem que carregar as cargas E como é que carrega Ó Carregou uma carga sozinho Carregou outra carga Ainda não Tá Três cargas Beleza Tá 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 Ah Esse aqui dá pra me fugir bem mais né Só que aí as cargas Acabam É melhor do que uma só né Muito bom Gente Tá despertado sim O poderzão dele ali viu Desse boss Ó lá Eu joguei o meu Ó lá O meu dele Gente Eu tô morrendo aqui Esse negócio paralisa É muito chato Tô tentando pegar minha raça Mas tá difícil Acabei quase morrendo na água ali É Não consegui Eu cheguei perto A despertar Eu não despertei antes Mas deu tudo certo Bora lá Mais um galera Vamos despertar O próximo Qual que vai ser Vai ser o X Três mil hein Vai juntando aí a quantidade Que vocês precisam Pra poder despertar Três mil Qual É o X Tempestade Tempestade Vamos ver como é que ela é Olha Tem um monte de raiozinho E Nossa Bem melhor né galera Vamos ver como é que vai ser aqui dentro Aí sim vai ser top Olha a gente usa aqui Besto elétrico Depois usa o feixe Eleva ele E depois usa o X Eles ficam paralisados Porque o outro raio Eu tinha falado antes Que não sabia se ficava Vai parecer que não Era muito rápido E dessa vez ele fica muito mais Atordoado Muito mais Ó vou usar mais uma vez Ah mas eles estão morrendo Vamos matar ele aqui Matei esse E agora vamos usar Tempestade Ah lá ele fica parado Paradinho Paradinho Eu sinto né Desde o outro raio Do sem despertar Eu já ficava paralisada Essa fruta Deixa muito tempo Paralisado E isso é bom Mas ao mesmo tempo Que tá jogando o raio lá Você não consegue fazer muita coisa Tá Não é tão assim também não Ó vamos testar aqui Ó O Z aqui Eu não consigo me mover Ah Eles me paralisaram ali Aí ficou meio difícil Eu quero tentar Usar aqui neles E tentar me mover Aqui eu não consigo mover Né Eu não consigo E agora a besta Beleza a besta é bem rápida Super rápida Esse outro aqui Vamos lá hein Eu vou usar O golpe Ó É Eu consegui sair Mas o cara me pegou né Aí foi complicado O legal Que eu consigo usar aqui As minhas cargas Pra fugir E bora usar Ixi Tiraram meu tempestade Vamos usar a tempestade Usei Ó Saí E deixei ele lá paralisado Isso significa que eu posso Aproveitar enquanto ele tá paralisado E matá-lo Essa é a vantagem dessa fruta Olha galera Essa tempestade Não dá tanto Dano assim Aqui foram dois Dá dano Mas não é tanto assim não Essa fruta Se você conseguir fazer os combos certinhos Usar os quatro golpes Aí dá um dano bom tá Mas só uma Depender só de uma ou duas Não é muito bom Beleza Eu ativei aqui Bora matar mais rápido Que a gente passa pra próxima ilha Próxima ilha Última ilha Agora eu com a raça Vai ser mais fácil Uhul Esse foi o mais rápido Só porque eu despertei antes a raça Beleza Agora sim Qual que vai ser o próximo Acender C 4.000 galera 4.000 C Qual que é o C? É o julgamento celestial Que é o que eu tinha falado pra vocês Que não tira o haki De observação Vamos ver aqui como é que ele é Tô segurando Eu jogo É aquele que ia de cima pra baixo Né Tipo essa torre Agora Uau Ele alcança muito mais É repossante galera É muito repossante Vamos ver como é que é o dano dele Despertado agora Olha Julgamento Uau 4.000 e tanto Tá pegou um pouquinho do outro Mas foi muito pouco Gente E é muito mais rápido Olha Ele vai muito mais rápido Esse aqui Tanto que é lento 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 Esse aqui Cadê o cara? Aqui ó Opa Calma lá Esse aqui O Z É rápido O X Vai muito mais rápido Eu consigo sair depois O C Consigo sair de boa depois Bem rápido Mas assim Tem uma pausa pra usar Tá Se vocês lutarem contra Usuários que tenham Frutas bem mais rápidas Ai Complica um pouquinho a vida Não E essa parte que eu posso usar o F Né Mas duas vezes Eu esqueci Que eu posso ir rápido É uma forma de ir pro outro lado Mais rápido A guitarra Mais o outro Juntinho Que isso Os dois juntinhos Deu bom Deu muito bom Opa Calma lá cara Toma essa Ixi Eu errei tudo Eu fui Vesgueta Meu mouse Tá pro lado errado Isso Vou ali Agora toma essa Próxima ilha E aí vou eu E agora galera Vamos lá Vamos usar esqui E depois Esse 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 Não dá pra me usar mais Dá pra usar um Opa Foi muito mais rápido Gente Eu tava penando ali Por bobeira Uhul Eita O recorde maior 6 e 12 E a última galera Chegamos na última Enfim Quanto? 5 mil O V Qual que é o V? O Vzão ali ó Trovoada destrutiva Não Essa daí eu vou testar Lá pra longe Essa vai ser legal Vou lá Vou chamar essa galerinha Aqui ó Vai ser muito bom Vamos chamar essa galerinha Aqui Só esses dois né Na verdade Trovoada destrutiva Uou Ó lá Eu não consigo sair do lugar Mas Gente Se deu 10 mil Quer dizer que dá 5 mil pra cada E esse daqui ó E aí ele fica paralisado Ele joga pra cima Ele paralisa Esse aqui Eu vou Jogo meus raios Aqui nele E faço meus combos Com a Electric Claw E assim Eles morrem Rapidão Se vocês souberem fazer Como os com a Electric E usando também a guitarra Que a guitarra faz também Com que os inimigos vão pra cima E aí você usa isso Faz eles irem pra cima Também usando esse daqui Né Vamos ver se ele vai pra cima mesmo Vamos dar uma conferida Desse aqui Que no outro dava Agora vamos ver É o julgamento celestial Lembrando que é o único Que não tira o haki de observação Mas Ele vai pra cima Ele continua fazendo Ir pra cima Só que dá Muito mais dano É muito mais rápido E é mil vezes melhor Essa fruta Se vocês souberem muito bem usar Vocês conseguem Batalhar E acabar com as pessoas Em poucos golpes Em PVP Galera Vocês viram lá O que aconteceu comigo Naquele vídeo do PVP Que eu fui com a Blizzard Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau